Dentro de toda essa história da Vanessa, tem um acontecimento recente que eu acho que é muito válido a gente compartilhar aqui, porque nos últimos tempos foi um dos maiores aprendizados e uma experiência muito forte que a gente viveu. Amém. Por tudo que ela passou, né, claro, tem o ex-marido, que é o avô dos netos, né, já tem, é casado, tem a sua família, são três filhas e tal, e tem os dois filhos com a Vanessa e os seis netos com a Vanessa, que no aniversário dos netos eles sempre vêm com a família e a gente acaba ficando junto. Eu percebia que quando esses encontros estavam pra acontecer, a Vanessa ficava muito inquieta. Claro, não foi fácil, cada um sabe a dor que sente, né, a ferida que dói, mas num dia a gente tava indo pra casa da filha dela, eu disse pra ela, Vanessa, isso ainda mexe muito com você, eu acho que você precisava colocar um ponto final nessa história, resolver isso de uma vez por todas. Mas como que eu faço isso? Ai, ai, ai. Eu disse, você tem que pedir perdão e liberar perdão. Mas eu pedi perdão? Mas eu não fiz nada? Como assim? Ele que tinha que me pedir perdão. Como assim? Eu disse, mas aí é que tá. Perdão não é pra quem tem que pedir perdão. Perdão é pra quem é maduro pra pedir e pra liberar perdão. É a parte mais madura que sempre vai fazer isso. Então, você pensa em quem você é nessa história. Ai, ai, ai. Aí pesou, né? Não, quando ele falou isso, assim, porque a questão é que eu nunca fui lá em nenhum momento onde eles estavam. Mas eles vinham aqui, muito pouco, mas vinham. E sempre não cumprimentava aquela coisa pesada, aquela coisa que ficava incômoda. Não fluía, não era fluido. Eu já pensava, ô Jesus, lá vou eu, né? Vou ter que enfrentar essa. Então, eu já ficava sem graça, já não tava muito achando bom e tudo. E quando ele falou isso, eu pensei, gente, mas que absurdo. Depois de 30 anos, depois de tudo que eu passei. Eu pedi perdão. Aí eu até olhei pra ele e falei, que que é isso, né? Falei, porque ele não viveu. Não foi ele que viveu. Na hora eu pensei, é fácil a pessoa falar. É fácil falar, né? Porque ele não viveu, então. Bom, mas aquilo me incomodou. Aí eu falei, bom, mas eu sou madura. É, ó. Você viu como muito bom. Eu falei, madura eu sou. Como assim, é pra quem é maduro? Quer dizer que eu sou imatura? Falei, não. Isso eu não aceito. Eu falei, epa, tem alguma coisa aí. Eu vou pensar nisso. E aquilo ficou martelando, né? E teve aí uns quatro encontros, sei lá. E chegou um dia que na casa da minha filha, nós dois fomos pra lá e estavam todos eles. Ele, a esposa, as três filhas, os namorados, o marido. Minha filha, o marido, o meu filho, a esposa, eu e ele. E aí, fica a mesma história. Chegou, não cumprimenta, passa, cumprimenta todo mundo. E eu sentada. E eu quieta, mas nunca pensei. Eu não tava me sentindo preparada. Eu pensava, gente, vai ser até... Eu pensei, vai ser hilário. Eu não pedi perdão. Mas, bom. E aí eu fiquei. Aí teve, ficou lá, todo mundo se divertindo, aí dando risada, conversando. E conversando com ele. E super, né? Batendo papo e tal. E eu meio de, né? Assim. Porque eu não sentia também confortável de chegar na conversa. Eu não achava que tinha nada a ver. E aí, ele desceu. Porque um dos netinhos desceu. Alguma coisa aconteceu. Ele falou, eu vou lá embaixo ver fulano. Aí ele desceu. E me largou só lá pra despedir. Porque ele já tinha despedido. Eu peguei despedir dos meus filhos. Despedir de todo mundo, assim. Tchau, gente. Até tal. E saí. No que eu saí, uma coisa me segurou, assim. Deus falou. Falou, vai ser agora. Aí eu parei, assim. Sabe aquela coisa de segundo, assim. Você vai pedir perdão agora. Ai, Jesus. Aí eu virei pra trás, assim. E ele tava sentado aqui. De costas pra mim. Eu peguei e pus a mão, assim. Essa mão no ombro dele, assim. Ele chega. Acho que ele quase pulou da cadeira. Eu falei, eu queria, falei o nome dele. Falei, eu queria, eu queria falar uma coisa com você. Ele fez esse olhão. Meu Deus. Eu falei, eu queria te pedir perdão. Caso eu tenha feito, por qualquer coisa que eu tenha feito. E que tenha te magoado. Não, não, não que isso. E aí eu falei, não. E eu queria também liberar perdão pra você. Por tudo que já aconteceu. Uau. Ai, menina. Aquilo ali foi assim. Todo mundo ficou em choque. Todo mundo levantou. Meus filhos começaram a chorar. Uau. Amém. Minha nora começou a chorar. Aí, só ele permaneceu sentado. E aí, a esposa dele levantou. E ela virou e falou assim. Eu queria falar também. Eu posso? Falei, pode. Ela falou, eu também queria pedir perdão pra você. Porque eu acabei me envolvendo. Eu acabei me deixando envolver pela situação. Eu era imatura. Quando a gente não tem filho, a gente não entende. Mas eu queria pedir perdão. Porque eu me envolvi em coisa que eu não precisava ter me envolvido. Não deveria ter me envolvido. Você me perdoa? Eu falei, perdoa. Perdoa, sim. Ela falou, então, posso te abraçar? Você me dá um abraço? Falei, dou. Tudo bem, claro. Aí, a gente se abraçou. E ali foi um chororô. E a minha filha virou pra mim. Virou assim. Falou, uau. Eu não esperava. Nunca pensei que eu fosse viver pra ver isso. Uau. E aí, veio. Me beijou. Me abraçou. Minha nora veio. Tia, eu queria te pedir perdão. Por qualquer coisa. Se o que eu fiz de errado. Falei, tá perdoado. Eu te amo muito. E a gente... Aquilo ali se resolveu. Zerou a quilometragem. 30 anos depois de uma luta, de uma briga, de adoecimento emocional, de desconforto, de perder tempo, perder momentos importantes, perder momentos da vida tão preciosos que nós perdemos, literalmente. 30 anos depois, eu cheguei e falei, eu queria te pedir perdão. Mesmo se eu achasse que eu não... Deveria. Não deveria. Aquilo resolveu, acho que, tudo. Porque agora e depois nós já nos encontramos. Cumprimenta. Isso foi muito interessante, esse encontro, né, depois. Porque eu acho que foi a testificação que foi muito genuína, né, Ness? Foi. Porque a forma de receber já foi diferente. A forma de cumprimentar que não existia foi diferente. Uau. E foi no aniversário de uma das netinhas. E a gente tava numa casa nova e todo mundo da festa, a gente acha que o povo não vê, mas todo mundo tá vendo, né? De repente o povo, tava todo mundo olhando pra gente, sabe por quê? Sabe o que a gente tava fazendo? É. A gente chamou o ex-marido e a esposa pra ir mostrar a casa. Então, imagina a cena. Tá eu e a Vanessa dentro do nosso quarto mostrando pro casal. Meu Deus. Mostrando a nossa casa pro casal. Glória a Deus. Então, mas de uma forma muito natural. O que é que o perdão faz? É. É muito importante. O perdão, ele não traz de volta o tempo passado, mas ele restitui a qualidade do tempo que você ia continuar perdendo ao longo da vida. E ele cura, né? Ele cura. É. Porque curou. Engraçado. É muito impressionante. Uau. Se a gente sabe, né? Se a maturidade vem, se o Bruno vem antes e fala isso antes, né? Então, assim, pra quem tem algo que eu possa falar, perdoe. Mesmo que você ache que você não precisa perdoar, perdoa. Porque quem vai ganhar é você. Se a pessoa não te perdoar, qualquer coisa que acontecer, não tem problema. Mas peça perdão e perdoe, porque isso vai te adiantar muita coisa, vai te tirar muito peso e vai te dar uma qualidade de vida muito melhor. Amém. Glória a Deus. Uau. Poderoso que você possa perdoar e liberar perdão. Perdoa, peça perdão e libere perdão. Porque se você tivesse, você também foi muito sábia, porque você poderia ter chegado e falado assim, ah, não, eu te libero perdão. Não. Primeiro você pede, mesmo que você ache que não precisa, porque com certeza precisa, a gente sempre, infelizmente, a gente é imperfeito, você vai errar com as pessoas e aí depois libera. E aí se instala o amor, a restauração da família, a união da família, né? É isso, isso é forte, né? Porque eu precisei quebrar todo um orgulho, né? Claro, seu orgulho ficou aqui, ó. Eu, num momento, você fala, poxa, eu vou me rebaixar isso, né? Mas não. Na verdade, você vai estar assim. Na verdade, eu... Sendo elevada. Exatamente. E foi maravilhoso. Amém. Amém.